A Faculdade de Medicina de Campos sediou com a jornada de interiorização do conhecimento da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro, com a participação de palestrantes renomados e vários temas abordados. Confira! O presidente da Fundação Benedito Pereira Nunes, o nosso amigo doutor Márcio Cisne Pessanha de Souza, que vem a ser a fundação, a mantenedora da Faculdade de Medicina de Campos e também do Hospital Escola Álvaro Vim. A importância deste grande evento, a FMC, sendo sede. Memorável. É a palavra que eu posso simplificar, no mínimo, simplificar como memorável. Foi um evento que, basicamente, teve o objetivo de interiorizar o saber da medicina, sobretudo na área da neurocirurgia, por conta da Sociedade de Neurocirurgia do Estado do Rio de Janeiro, que era hoje presidida pelo doutor Orlando Teixeira Maia Júnior, que é seu ex-aluno desta escola, um grande neurocirurgião de repercussão nacional e internacional, que aproveitou o momento para não só trazer a interiorização do saber da medicina e da neurocirurgia para o interior do Estado, aqui em Campos, que é uma exceção, é uma atitude pioneira, mas também de transformar essa noite em uma noite de homenagens, uma homenagem especial, belíssima, a grande trajetória de vida do homem, do médico, do pai, do amigo e do grande neurocirurgião do doutor Macomo Salém. Foi mostrada aqui uma história de vida vastíssima e riquíssima do doutor Macomo Salém, que deixou toda a plateia lotada do nosso auditório emocionada e uma oportunidade de reencontros de neurocirurgiões, alguns fora do Brasil, a gente teve aqui depoimentos via Skype de colegas médicos fora de Campos, fora do Estado do Rio, em Goiás, em São Paulo, nos Estados Unidos, hoje um grande expoente da medicina da neurocirurgia nos Estados Unidos é um egresso da Faculdade de Medicina de Campos e deu um depoimento muito bonito aqui via Skype. Então foi uma noite realmente memorável em todos os sentidos, em que a tônica foi a congratulação, foi o reencontro, mas não faltou também as últimas informações, a atualização da medicina na área da neurocirurgia. Uma noite fantástica, emocionante, no mínimo, memorável. Olha, ressaltando também, que eu achei bacana, são ex-alunos e o agradecimento ao Orlando Maia, pelo professor Márcio Sidney. Que legal, amigo! É, Orlando, eu classifiquei como um pouco filho, um pouco irmão, um grande amigo, esteve na sua formação aqui e me escolheu como um dos seus professores preferidos por ocasião da sua passagem pela Faculdade de Medicina de Campos. Hoje realmente é um grande amigo e um neurocirurgião de valor inestimável na sua área de atuação, na cirurgia endovascular, sobretudo no tratamento do aneurisma cerebral, que tantas vidas aceitou e que hoje ele é um grande mestre na arte de tratar o aneurisma cerebral por ver o endovascular sem cortar o cérebro. Fantástico! O Orlando é um grande amigo e eu sou um grande admirador do trabalho que ele faz, agora presidindo a Sociedade de Neurocirurgia do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito! Parabéns! Muito obrigado, Ronaldo! Obrigado pela sua presença aqui e prestigiando o nosso evento. Um grande abraço! Orlando Maia, presidente da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro. Gente, eu vou falar que a emoção está pairando nesse evento, porque é um marco, afinal de contas, essa primeira jornada e esse congressamento de ex-alunos, de profissionais e tudo, lógico, levando conhecimento aos novos alunos da FMC. Como representante da sociedade, fico muito feliz de voltar à minha cidade, onde tudo começou. A Faculdade de Medicina de Campos plantou essa semente que deu o futuro e que deu esse caminho todo que a gente trilha hoje no Rio de Janeiro. E assim, é muito importante para a gente estar aqui divulgando conhecimento, divulgando o que a gente sabe fazer, para que os novos alunos e esse congraçamento, como você falou. Foi muito legal, está sendo muito gratificante. A gente revê os amigos, revê os professores da faculdade, então para a gente isso é muito, muito gratificante. Sem dúvida. E vamos conferir mais mais, porque isso foi o primeiro dia, foi a abertura da jornada. E lógico, muitas outras virão. Isso, amanhã a gente continua com o evento científico pela parte da manhã. Toda manhã com os neurocirurgiões da cidade, com os estudantes de medicina. E com certeza vamos tentar transformar essa jornada em uma jornada anual, que a gente possa sempre trazer a sociedade de neurocirurgia para a cidade de Campos. Boas falas. Parabéns. Muito obrigado. Doutor Rui Monteiro, um dos palestrantes, também ex-aluno da FMC. E a importância dessa grande jornada, afinal de contas é um marco na área. E com um tema tão instigante, estabilização do TCE grave na sala de trauma. É um grande orgulho para mim ter sido aluno da Faculdade de Medicina de Campos e vir aqui falar sobre esse assunto, porque são conceitos de abordagem inicial básico, mas que são completamente fundamentais, que fazem totalmente a diferença na evolução ou na ampliação de uma lesão primária no momento que o paciente chega traumatizado na sala de emergência. E principalmente nos dias de hoje, você vê nas emergências, principalmente acidente automobilístico. Acidente automobilístico, acidente motociclístico também. O trauma é uma epidemia mundial. Nos Estados Unidos cresce, e em todo mundo, cresce a cada dia, a despeito das campanhas de conscientização e de bloqueio de determinados comportamentos. A campanha da lei seca, da obrigatoriedade do cinto de segurança, não diminuiu o número total de acidentes, mas diminuiu com certeza a gravidade desses acidentes que chegam para a gente. Então é muito importante a gente incentivar e estimular essas campanhas de prevenção. Doutora Wanda Terezinha Vasconcelos, presidente da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia. Doutora Wanda, o que representa para você, você que foi ex-aluna e é presidente, preside a sociedade, de trazer, da Faculdade de Medicina receber um evento deste porte, com o aprimoramento dos alunos e trazendo ex-alunos. Afinal de contas, é um momento de confraternização também. Certamente foi emocionante para todos nós, com certeza. Além de prestar essa homenagem a Macoa, aliás, a Sociedade Medicina se antecipou imediatamente, também a gente fez essa homenagem a ele. E hoje, graças a Deus, merecidamente, outra homenagem. E agora, até por ex-alunos e depoimentos emocionantes demais, que eu acho que tocou a maioria. E vê o jeito de Macoa, a forma com que ele trata a medicina, como ele trata as pessoas, o ser humano. Então, realmente, foi muito bom. E eu vi, assim, ex-alunos fora, até do Brasil, dando depoimentos, e isso foi muito, muito gratificante. Bacana, bacana. E também, o protocolo dado pela Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro, a Sociedade de Fluminense de Medicina e Cirurgia. Legal, né? É isso aí, quer dizer, realmente foi, assim, uma responsabilidade. Sem dúvida. E um reconhecimento da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia. Aliás, foi, inclusive, mencionada por alguns. O próprio Macoa foi um ex-presidente. E alguns ex-alunos aqui citam a sociedade. E até porque, se nós temos em funcionamento a Faculdade de Medicina, foi graças a um prédio, né, construído há, vai fazer daqui um pouco tempo, 100 anos, né, um prédio construído pelos médicos da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, e que com isso, né, conseguiu que há 51 anos atrás fosse instituída a Faculdade de Medicina, onde eu também me formei e onde eu sou professora desde que terminei. Ah, e também quero aproveitar, é, a doutora Wanda foi homenageada no último dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né, representando, quer dizer, uma homenagem linda e merecida da Cremerge, isso? É, perfeitamente. Me perguntaram se eu, como é que eu me sentia, né? Claro, que pessoalmente, muito emocionada, foi uma coisa muito gratificante, mas, essencialmente, eu falo assim, que é uma homenagem ao município de Campos, né, ao reconhecimento da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, que é uma cidade do interior, mas foi reconhecida no evento da Cremerge, da Somerge, que são os órgãos máximos dentro do estado do Rio da Medicina. E, então, lá no Rio foi, assim, excelente, e todas as homenagens, as pessoas prestando referência, né, ao município de Campos, então, foi realmente uma noite inesquecível e gratificante. Parabéns, tinha que dar esse registro, né? Você merece. E vamos conferir mais, mais. E para encerrar a cobertura, o grande homenageado do evento, é, doutor Macou Musselen, professor. Gente, é muita emoção, você imagina. Ele, ano passado, recebeu uma homenagem da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, e agora recebendo da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro, a qual ele presidiu. Não é isso, amigo? Isso. Eu fui o quarto presidente da Sociedade do Rio de Janeiro, morou no interior. Olha aí. É esse que é o detalhe. É, um pequeno detalhe. É, um pequeno detalhe. E aí nós fizemos o congresso lá no Hotel Nacional, e foi bombou o congresso, e depois eu fiz uma jornada aqui, eu fiz uma jornada aqui antes do congresso. E aí nós modernizamos a questão lá da sociedade, e o que me agradou sob maneira foi essa homenagem feita pelos meus ex-alunos. É porque eu falo assim, eu dei aula para eles, aí o cara pensa o quê? Que se apegou, deu uma aula como deu hoje. Não, trabalharam comigo, pegaram um pesado ali, aprenderam a operar, todos eles. Janho, Rui, Orlando nem tanto. Não, Orlando nem tanto. Entrou em algumas, mas não era muito chegado, não. Mas Rui, Janho, Celestino, que está no servidor do Estado, e vários outros, Aloysio de Maquiaé, que está prefeito de Maquiaé, e vários outros aí, aquele lá que você viu lá, dois. Isso, né? O Cristiano e o... Cristiano Santos. É, e o Eliezer Abar, também, e Samir, vários, cara. Então, é uma homenagem que me sensibiliza. Eu não consigo nem falar direito, porque eu fico tão emocionado, porque, se for contar, aí é que minha filha falou, papai, a pessoa cansa só de ler seu currículo. Imagine você fazer tudo aquilo. Mas é verdade. Vocês viram aí, não tem nada, é eles que falaram, que eu fiz isso, e faltou muita coisa. Teve que resumir. Ah, eu não ia falar, eu ia falar... Resumir, vou pular aqui. É, vou pular aqui, porque é muito enjoado. Mas isso é bacana, e é legal, quer dizer, é uma forma, né? Você, da emoção, mas ao mesmo tempo, desse legado. Porque, acima de tudo, o profissional, professor, médico, mas essa, esse carinho, esse amor à profissão, e principalmente, como cidadão. é o que me caracteriza, segundo o Rui, falou bem, é a compaixão com o paciente que sofre. E eu nunca diferenciei o rico do pobre. Nunca. Atendia o pobre do SUS, ou indigente, na época, na Santa Casa, tinha indigente, e atendia o vizineiro do mesmo jeito. Não tinha... Tratava igualmente, sem problema nenhum, sem diferenciar um do outro. E isso espantava na época, né? Porra, como é que pode? O vizineiro chegou aqui, e você foi atender primeiro o Molambo? Porra, mas o Molambo tem que atender, ele chegou primeiro. Porra, o ponto-socorro da Santa Casa, nós fizemos lá, foi a família do Gaioso. Lembra do Gaioso? Sim, sim. Então, sofreu um acidente, e juntamente com eles, tinha um pé rapado lá. Aí chegou todo mundo em cima do Gaioso, e eu fui ver o pobre. Aí o negozinho, mas qual o Gaioso está aí? Está bem, rapaz, deixa eu ver o primeiro paciente que está mais grave, depois eu vejo ele. Não vou deixar de vê-lo, mas eu vou ver quem está mais grave. Sim. E isso ficou na cabeça de rua, na cabeça dele, e ele se comporta assim hoje, lá no Rio de Janeiro, no Inca, no Miguel Couto, em qualquer lugar que ele vai. Ele sempre assim, marcou, sempre teve compaixão pelo mais pobre, e tratou, com distinção, o mais rico. Está bom. Para mim, isso é basta. Meu querido, parabéns, parabéns, e muitas homenagens. É desmerecedor, disso aí, pelo que plantou, pelo que fez, e hoje está colhendo. Quem pronto acolhe? É isso aí. Valeu, valeu. Vou encerrando, vou ficando por aqui, e semana que vem estamos de volta. Obrigado pela audiência, semana que vem, um beijo na alma, e até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau.